A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou na noite de quarta-feira, 20 de outubro, uma audiência pública para abordar a atuação de profissionais de fonoaudiologia e terapia ocupacional nos atendimentos a pessoas com deficiência. Atualmente, as instituições conveniadas com a Federação Catarinense de Educação Especial encontram dificuldades para contratação e manutenção dos profissionais especializados, que tratam principalmente pessoas com transtorno do espectro autista. A reunião contou com a presença de representantes de diversas entidades do Estado e os principais empecilhos apontados foram orçamento limitado, salários insuficientes, alta demanda de atendimento e baixo índice de formação de profissionais em Santa Catarina. O fonoaudiólogo Giovanni Kubiak afirmou que esses obstáculos contribuem para a não permanência dos profissionais nas instituições e defendeu melhores oportunidades para a categoria. Nós não estamos pedindo, se não aquilo que nós nos formamos para fazer, é a nossa profissão. Nós temos um serviço extremamente especializado dentro das instituições e devemos ser retribuídos ou recompensados por isso. A coordenadora da APAI de Jaraguá do Sul, Simone Ortman, citou a longa fila de espera e a necessidade de triplicar o número de profissionais na instituição, visto que nos últimos seis anos a procura por atendimento aumentou mais de 600% na unidade municipal. Vejo no Estado de Santa Catarina que a área da educação tem um suporte muito bom e nós temos que correr atrás disso também para a área da saúde. Concordo com os profissionais quando falam da questão salarial, sim, ela não é o que deveriam receber e como aqui em Jaraguá não há cursos superiores nessas duas áreas, os profissionais, a maioria vem de fora e o custo de vida se torna muito caro para eles. Por outro lado, a diretora da Federação Catarinense de Educação Especial, Gianni Leite, lamentou a falta de profissionais nas instituições, mas enalteceu o trabalho feito no Estado. Os números comprovam, as instituições estão aí com uma carga e aí quando eu falo não só na avaliação e no atendimento, que a gente tem fila de espera de avaliação e quando eu me preocupo, ah, nós vamos terminar a fila da avaliação, a gente aumenta a fila dos programas de estimulação, falta de espaço físico e outras questões que as instituições fazem. Mas é um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade e estamos à disposição no que a gente puder colaborar para que esses profissionais permaneçam nas instituições. Também presente na audiência, o superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, Ramon Tartari, explicou que o orçamento das APAES provém dos governos federal e estadual, mas que a gestão é feita pelos municípios após o repasse das verbas. Devido à complexidade do tema, Tartari sugeriu que a discussão fosse levada ao Ministério da Saúde. Peço que nós possamos, de alguma maneira, levar para a Comissão Parlamentar, para o CONAS, para o CONASEMS, essa discussão, subir para Brasília a discussão, para que a gente possa melhorar o teto repassado pelo Ministério da Saúde para os serviços. Por fim, o presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caro Prezo, se mostrou animado com o rendimento do debate e prometeu acompanhar de perto a resolução da conjuntura. A gente coloca a nossa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência inteiramente à disposição, como polo irradiador, como fonte de incentivo, enfim, e de todas as maneiras que a gente puder estar presente, nós vamos estar presente. O que não dá é a situação como ela está.